Fala, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou trazendo um vídeo muito pedido pela galera aí nos comentários, tá? Estou trazendo aqui um vídeo do meu canal antigo sobre a Guitar Explorer Dolphin DGX2. Como sempre, eu vou fazer um react, porque é um vídeo antigo, então às vezes eu preciso ou consertar alguma informação ou melhorar, porque eu acho que é válido para trazer o conteúdo nos dias atuais do canal, certo? Sem mais delongas, bora para o vídeo! Antes de continuar o vídeo, eu queria pedir você para dar um pulinho aqui na descrição, que tem vários links de coisas muito legais. Tem links para produtos, links para packs, tem links também que vão complementar a experiência desse vídeo. Corre lá, que tem muita coisa bacana. Bom, galerinha, então esse é o vídeo aí da Dolphin DGX2. Eu editei ele porque era um vídeo gigantesco. Vamos assistir juntos aí, eu vou comentando e parando aí se eu precisar incrementar com alguma informação. Tudo bem, só que sou o Zaca. E no vídeo de hoje, guitarra boa e barata existe. Estou trazendo para vocês a Dolphin DGX2. É um modelo Explorer indicado para aquelas pessoas que querem tocar um heavy metal, um rock mais clássico. Possui o corpo de Besswood, o braço de Maple, escala em Rosewood, com bailes laterais. São esses frisos brancos aqui. No caso dessa guitarra de Tatecrim, é um aspecto bem vintage. Em alguns momentos, dependendo da pessoa que estiver olhando, vai achar que você está tocando com uma Epiphone, uma Gibson. Então, eu falei aí no vídeo que se a pessoa olha, parece que você está tocando com uma Epiphone, uma Gibson. Não é bem por aí, tá? Essa guitarra está longe de ser uma Epiphone e uma Gibson. Até porque todo guitarrista sabe de cara o que é uma Gibson, o que é uma Epiphone. Essa guitarra, claro, ela é baseada no modelo Explorer da Gibson, mas está longe de ser uma Gibson ou até mesmo uma Epiphone Explorer, tá? Quando eu peguei ela para eu tocar, estava com a ação de cordas muito baixa. Não trouxejava em momento algum as rachas dessa guitarra. Realmente, eu lembro que essa guitarra, ela regulava muito fácil. Ela tinha a ação de cordas bem baixa, tinha um timbraço também. Era uma bela guitarra, assim, para se tocar, sabe? Eu lembro que na minha guitarra eu tinha feito upgrade de captador, tinha trocado também a ponte. Eu coloquei uma ponte com roller. Hoje em dia, as pontes com roller estão em alta, né? A maioria da galera que tem guitarra aí, que tem esse tipo de ponte, né? Tuneo Matic, eles acabam colocando essa ponte com roller porque realmente ela quebra menos corda, tem mais conforto. A minha Fly and V, que está ali atrás, eu fiz esse upgrade, né? Coloquei uma ponte com roller nela e a guitarra fica outra, cara. A sensação, o feel de tocar, fica muito maneiro. Também são muito boas. Apesar de não ser da Groover, ela segura bem legal e vale muito a pena mantê-las. Só no caso, se você quiser estar dando um upgrade, colocando uma tarras de contrava e tal. Eu sempre indico colocar tarras de contrava em guitarras que têm esse tipo de ponte, porque justamente, cara, vai ajudar na estabilidade da afinação, né? É sempre um upgrade muito bem-vindo. Então, essa guitarra não são os originais. E o Álvaro, que é o dono dessa guitarra, ele colocou dois handbuckers da Cabreira Rock Pro. Essa guitarra aí também estava com upgrade, ó. Estava com Cabreira Rock Pro. Eu não me recordo quais captadores que estavam na minha guitarra, né? Porque essa guitarra aí não era minha, como eu disse. Mas eu tive uma igual. Inclusive, vou colocar um trechinho aí agora pra vocês verem eu tocando com a minha guitarra. E aí, como vocês puderam observar, a minha guitarra, ela tinha umas mudanças, né? O escudo era preto, as ferragens eram pretas, né? O captador era tudo pretão. Então, eu gostava. Realmente, eu gostava dessa guitarra. Eu achava ela muito legal. E que deixaram a guitarra com o timbre bem mais aberto. Isso ajudou muito a clarear o som da guitarra, né? Ela tinha um som meio abafado. Em alguns aspectos, em alguns detalhes aqui, deixa a desejar. No lugar onde eu posso mostrar pra vocês o aspecto que ela deixa a desejar, deixa ela ser reta aqui, ó. Tô falando ali onde rola a junção do braço com o corpo. Eu quis dizer que o acabamento ali tava mal feito. Ela desce aqui e é bem mal acabado, assim, né? Tá legal, ó. A pintura, o acabamento mesmo da guitarra tá muito bem feito. Até logo mesmo da Dolphin, aqui na frente aqui. Muito bem feitinho. Ela não vem com esses nobs dourados do estilo clássico, bel, né? Ela vem com alguns cromados. Engraçado, os nobs que ela deveria ouvir são os nobs pretos, né? Que ia ficar mais legal. Claro, de fundo feio. E esse aqui eu achei mais legal. Fato legal. Ela vinha com os nobs cromados, como eu disse. Hoje em dia, eu gosto muito mais dos nobs cromados. Nessa época aí, não fazia tanto a minha cabeça. Pra vocês verem, né? Que somente um idiota completo não muda de opinião, né? Ativa dessa guitarra pra abaixar o preço do instrumento e tal. Com certeza a Dolphin acabou optando por fazer o instrumento de braço parafusado. De certa forma, o conforto da guitarra ainda continua o mesmo. O acesso às últimas casas é muito bom. O braço dela é muito, mas muito confortável. Pra quem tá procurando um shape de Explorer clássico, já adianta que essa guitarra não tenha o shape clássico. Essa parte... Olha lá, galera. Parando aqui só pra mostrar pra vocês aí. Saca só no mouse aqui. Essa parte aqui, ela é reta. E o shape tradicional da Explorer, ele vem curvando aqui assim. E é um pouquinho mais pontudo. Essa guitarra, ela tem um shape assim de Explorer. Porém, é um modelo da Dolphin assim, sabe? Não acho tão feio, mas também não acho tão bonito, né? É aquele negócio, né, cara? Acho que pra evitar processo, eles acabaram fazendo essa mudança aqui. Mas existe modelo da Dolphin Explorer que tem o shape tradicional, tá? E também existe um modelo de GX que é pequenininho. E tem o Redstock 3x3. Essa é menor também. Ela é reta. E isso é uma coisa que eu não tinha reparado. Quando eu comprei, eu confesso que eu fiquei meio satisfeito. Eu acho que é isso. As ferragens são muito boas, seguram bem legal. Já fiz vários shows com essa guitarra e segurou muito legal a afinação. Valeu muito a pena. O preço dessa guitarra tá entre 500 a 800 reais. Depende dos sites que você comprar. Na época, quando eu fazia os reviews, eu falava de preço. Hoje eu tento evitar. Porque, cara, como tudo na vida, né, velho? Vai aumentando o preço. É claro que essa guitarra aí, até meio difícil encontrar ela por 500 reais hoje em dia. Porque acaba virando um item desejado pela galera. Querendo ou não, essas guitarras são raras, né? Hoje em dia você não vai encontrar zero. Essas guitarras zero pra venda. Somente guitarras usadas. Quem tem, acaba vendendo um preço mais salgado, né? É brabo. No pedalboard, eu tô usando o AD3 da Boss. O My Overdrive da DMT. O Pinaclet da DMT. O Liffen da DMT. E o Corona Chorus da TC Eletronica. Nessa época aí, gravava com o áudio da câmera. Eu abomino isso. Eu não acho que fica maneiro. Porque nessa época aí, eu tinha uma câmera que era a Fujifilm SL300. Que é uma câmera, assim... Cara, o áudio dela é terrível. A imagem, pra época, até vai, né? Tô falando de mais de 10 anos atrás. Agora, o áudio dela ficava horrível. E vocês vão ver agora por que que ficava horrível. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o timbre direto da guitarra ao Stunner Cut 25. Usava um amplificador Stunner Cut 25. Já é um amplificador que não tem tanta projeção de grave. Um ampzinho pra estudo, pra ensaio. O áudio da câmera vai estourar. Fecha aí. Vamo lá. Aí, já tá estourando. Tá vendo? Tá dando uma rachadinha. Mas, enfim, é o que a gente tem. Nessa época aí, eu curtia muito Nickelback. Até hoje, eu gosto pro caramba de Nickelback. Corona Cores. Então, assim, se você ignorar os rachadinhos que tão dando aí, dá pra sacar que o som da guitarra é bem firme, né? Agora vamos, voz ao D3. Eu liguei no D3, dando uma cruxadinha apenas. Mão pesada, né? Bem levinho, bem chiquinho. Agora o Maia deve ter o overdrive. O overdrive mesmo. Porradinho. Então, vocês veem, galera, que não dá pra sentir o grave, assim, sabe? Tipo, gravar com a áudio da câmera é muito triste. Olha o Pinacleto agora. Tinho bem firme da guitarra, né? O timbre dela com esses captadores ficaram bem legais. Mas eu não tenho que falar. Tinho bem. Conviver. Uma coisa que eu não gosto nessa guitarra é a tampa do Eu acho que não combina esse estilo aqui que é meio de Jackson Pra esse tipo de headstock aqui A gente tá falando de um modelo que é pra ser tipo Gibson, Hammer e tal E essa tampa desse tensor aqui acho que não combina nada com essa guitarra Bom pessoal, essa guitarra é indicada aos músicos do heavy metal, do rock and roll Até mesmo pra quem quer tocar um rock nacional numa linha de titãs e tal Só não é versátil, não vai ser mesmo No caso eu acabei de falar que a guitarra não é versátil Ela pode ser versátil, mas do jeito que ela tava ali Ela é muito mais pra uma onda de rock, de heavy metal O visual é bem apelativo Mas eu acho meio difícil o cara tocar um axé de Explorer É cheio de ponto e tal Não seria legal você tocar um axé com uma guitarra dessa Bom pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado do Guitarra Boa e Barata Existe Então galera, nessa época aí eu fazia o Guitarra Boa e Barata Existe E esses vídeos eles bombavam assim Os vídeos que tinham menos visualizações eles tinham em torno de 90 mil visualizações E era muito legal porque eu trazia várias guitarras dessa onda E guitarras baratas e tal Às vezes tinha upgrade, às vezes não Alguns desses vídeos estão aqui no canal Se você procurar playlist de guitarras Você vai ver que tem vários vídeos dessa época Foram reeditados, foram melhorados também Isso tudo pra adaptar a qualidade do canal de hoje Que não é lá essas coisas, mas tá melhor do que antes Não deixa de conferir os links que estão na descrição Tem muita coisa bacana por lá Vai lá porque vai valer a pena E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou já sabe né Deixa aquele like, se inscreve E comenta aqui embaixo o que vocês acharam Que é super, hiper, mega importante Eu saber o que vocês estão achando dos vídeos Forte abraço pra todos vocês E a gente se vê, valeu!